E eu tô aqui na ATN Brasil, aquela loja que você já conhece. O Fernando foi uma das primeiras pessoas a gravar no nosso programa em se tratando de informática. E eu estou aqui no departamento de montagem. É aqui, é daqui que sai aquele micro que você compra aqui na ATN, gente. Eles montam aproximadamente 40 micros por dia, né, Fernando? 40 por dia. Olha, essa galera aqui, essa moçada que monta aquele micro que você compra aqui na ATN. Então você compra com segurança, com credibilidade, com manutenção, com assistência, né, Fernando? Com assistência e o atendimento nosso do vendedor proporciona pro cliente uma satisfação muito grande. Porque nós nos preocupamos com o que você vai utilizar no computador. Se vai fazer um trabalho de escola, se é um trabalho doméstico, ou se é uma empresa. A gente vai identificar o produto exatamente que você precisa. É, e esse é um assunto muito sério. Por exemplo, um Pentium 100, quanto hoje? Um Pentium de 100 MHz, nós temos aqui de 19 parcelas de R$106, com uma configuração fantástica. Se for 166 MHz, também com uma configuração muito boa, ele vai custar 19 parcelas de R$169. Olha, isso é só pra você ter ideia. Com kit multimídia e tudo, isso é só pra ter uma ideia. Pra você ter ideia do que você encontra aqui na ATN. Agora eu vou te passar preço também de uma impressora, tá? Essa impressora é a DeskJet 680 CHP. Ele vai te fazer 19 parcelas de R$40. E logo acima você tem uma câmera Kodak, a DC20, 19 parcelas de R$36, gente. Isso é tudo, ou melhor, um pouquinho do que a ATN Brasil tem pra te oferecer. É um produto de primeira qualidade por um preço pequenininho. Com certeza. E a promoção deles até sábado, de segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 17h. Rua dos Pinheiros 358 com estacionamento, Radial Leste 3852 em frente ao metrô Belém. E o disco grátis ATN? 0800 150 600. Estamos inaugurando a loja lá no Shopping Tamboré e Campinas também. E logo breve em Moema e São Bernardo. Olha, essa é a ATN Brasil e a gente volta já já.